E aí gente, tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado Novamente BO3 aqui E o gameplay de hoje é com a Locus Recon Essa mira, acho que é reconhecimento em português Eu gosto muito de usar, vocês viram aí minha classe no começo do vídeo Eita porra Vocês viram aí minha classe do jeito que é, quem quiser copiar Eu vou deixar um tempo aí pra vocês Eita caralho Caiu um cara aqui Não, ele tá aqui, ó Ah, ele tá de sniper também, trouxa Nossa, vai virar spawn fodido Nossa, que cagada Solta o EV, mano Tá porra, véi Tá cheio de cara ali, não vou matar eles primeiro Vou matar esse aqui Agora eu entro Nossa, mano Tamo destruindo aqui, véi Subiu, tem que cair, véi Nossa, mano Caralho, pegamos Cerberus Manda o Cerberus ali bem no spawn dos caras, véi Puta que o pariu, mano Caralho, viado Essa foi muito foda Nossa, tem uma galerinha de sniper também, né Oh, agora Agora eu vou errar Agora eu vou errar pra caralho Acabou minha sorte Vamos mandar Scare Package Caraca, véi Começamos bem o bagulho aqui, hein Vamos ver o que vai cair aqui Sentry Nossa, mano Agora sim Vamos mandar ela aqui, ó Fih, maluco Deu as caras ali e já era Não vai tirar no meu Cerberus não Você tá doidão? Ó, ó a galera ali Ih, dá as caras, mano Vai dando as caras que eu vou levando O foda é o seguinte Não pode deixar o spawn virar Porque aí eles vão estourar minha Sentry Gun, né Aí Ô, caralho Estourou minha Sentry Gun Vai levar uma pistolada na cara, ó Caralho, esse Cerberus tá jogando muito, mano Vamos lá, Cerberus Não desce aí, não Que isso, mano Nossa, vesguei Nossa, vesguei, mano Vamos, Cerberus Tô contando com você ainda, hein Aí Vamos lá, Cerberus Opa Tem uns champs aqui Não Mano, tava agachado, véi Como assim? Já tamo aqui 21 kills O bagulho é doido mesmo Eu quero pegar o Cerberus Essa sala tá muito boa Tá muito boa essa sala, mano Agora acabou o bagulho Não sei se foi o cara que destruiu Ou se acabou o tempo mesmo Vamos dar aquela varadinha aqui, ó Nossa, mano Pirei Tem um champs aqui Dá as cara aí, mano Ai Vou atrás daqui, cara Ih, não Já morreu Ó o outro aqui Morreu também? Nem morreu Caralho Uhul Me dá essa Razor bag sua Vamos levar esse cara da janela Falou pra você, champs Eita, caralho Não Nossa, mano Eu gastei minhas habilidades tudo no começo Dava pra fazer 50 kills aqui no bagulho E não tô dando conta Nossa Os caras são muito ruins, véi Aí Ele vai dar as cara aí de novo Nossa, mano Tô vacilando demais Porra Vamos lá, hein Vamos que vai ter umas galera aqui Opa Opa Vamos pegar outro locus aqui do chão Opa, dá licença, champs Dá licença, champs Já temos logo um carinha ali Um inimigo Vamos atrás dele Cadê o cara? Sumiu, véi Ah Tô entendendo As ideias Eita porra Toma essa varada, viado Que isso, cara Só chora Nossa, mano Vamos avançar aqui nessa bagaça Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Na caverninha vai ter também Ou não Nossa, do meu lado, véi Eu preciso pegar outro Cerberus Ainda dá tempo Não, não, não Nossa, mano Opa A força ali Opa Já tem cara aqui de novo Nossa, mas só tem camper nesse bagulho Cadê o resto dos caras? Ali Nossa, vacilei 37 Puta merda, véi Não vai dar Nossa, eu comecei com tudo no começo No final Embananei Aí Agora eu tô morrendo no carrinho Nossa senhora, viu 99 Vamos fazer pelo menos a final aqui nesse bagulho Ah Mano, agora vai, véi Agora eu vou conseguir aqui Pelo menos uns 40 kills Nossa, eu desperdicei completamente aquela partida Ô caralho Tô dando hit agora Ah, meu Deus Não é possível Meu Deus do céu, véi Não dá aquela carregada aqui Ah não Ah não Não, 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 não Não, não, não Me recuso Me recuso a errar tanto tiro assim Não, 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 não Ah Toma 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 agora Toma Vem, vem, vem Ah, fi Vem, 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 vem Isso Vem, 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 vem Nossa, vou até ficar quieto aqui, véi Vou até ficar quieto aqui que eu tô com medo Cadê os caras Ah, não, 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 não Mano Nossa, véi Eu não acredito nisso Toma Toma Vamos lá, vamos lá Vamos lá que tem mais aqui, ó Ou não Que tal aqui Mano, eu tô com medo de achar uns caras camperando Tô com muito medo Aí Nossa, é só falar que acontece, véi Iu Iu Não, 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 não Nossa senhora Nossa Ainda bem que o cara é ruim Putz, eu tava fodido aqui se não fosse Vamos dar aquela deslizada aqui Não, ninguém Nada Nada Ah, não Ah, não, véi Tá, porra Nossa, nossa Vamos, vamos, vamos Isso Vem mais, vem mais, vem mais Putz que pariu, mano Nossa, sai de mim, sai de mim Nossa, mano Que mentira, véi Nossa Vou até matar muito cara Mas muito cara Desesperei ali Errei tudo Aí, levamos um aqui Ó o outro aqui Ó o outro aqui Uhul Que? Que isso, cara? Nem vi que aconteceu Acabou 30 barra 25 Então é isso aí, gente Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal E é nóis, mano Valeu Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau